As condições favoráveis, eu creio que sejam já mesmo da porteira para dentro, os produtores sabem perfeitamente como produzir, agora nós temos que pensar da porteira para fora e justamente o seu entorno. Então, e essa é uma das pautas aqui do nosso diálogo, saber como chegam esses insumos, a forma como pode chegar da melhor maneira esses insumos, a parte do escoamento da produção, como nós faríamos essa integração com os demais atores, buscando as cadeias produtivas, colocando também não só o Maranhão como um exportador de soja, de milho, de commodities, mas também os nossos produtos praticamente naturais. Um aspecto fundamental é manter o diálogo multisectorial. Isso é clave, que todos os atores estarem na mesa, que todos dialoguem, se entendam, encontrem pontos em comum, acuerdos e podem seguir delineando seus objetivos. O setor da sociedade civil é muito importante, porque a assessoria técnica, científica, apoia muitos mapas, roadmaps de sustentabilidade, de monitoramento. Que a gente consiga ouvir das pessoas que estão realmente sofrendo com essas diferenças sociais e com esses abusos da disputa da terra mesmo, e que a gente possa ajudar, enquanto organização da sociedade civil, apoiar que o governo faça a sua parte.